Primeiramente, obrigado por todos terem vindo a esse primeiro dia de workshop. Meu nome é Charles Esch, eu sou um dos curadores aqui da Bienal. Quando a gente estava estudando o Brasil, quando a gente estava estudando o Brasil para fazer essa Bienal, a gente achou importante também estudar as estruturas que permeiam o país, que são muito divididas. Então, uma das formas que a gente encontrou para analisar isso foi comparar com o trabalho de outros artistas em outros países. Então, o Burak Erikan e o Eric Beltrán são dois artistas que realmente tentam visualizar as estruturas que existem atrás da mídia ou atrás da advertising, atrás da fronteira que as corporações e a sociedade colocam para se cobrir. Então, o Burak Erikan, que está sentado ali no canto, e o Eric Beltrán aqui no centro, na mesa, são dois artistas que tentam enxergar as estruturas de Fordeia por trás da mídia, por trás das corporações. Erikan também. Um, both of them have worked a long time but also recently on exhibitions, ah, na Burak's case, no last Istanbul Bienal 2013, ah, no Eric's case, earlier this year, ah, o o o o o o, or no Standard Timell in Miserio Tamayo, em DM, em México. Um, ah, ah, looking at how to portray their particular context, the knowledge that they have in a visual form Então, os dois já tinham trabalhado com isso, o Burak tinha trabalhado na Bienal de St. Louis em 2013, o Eric já tinha trabalhado com isso no começo desse ano na Cidade do México, e a ideia é que eles trabalhem com isso de uma forma mais visual, fazendo com todas essas relações sejam mais palpáveis, mais visíveis para uma quantidade maior de pessoas. Então, o que nós achamos que seria interessante é fazer um workshop muito íntimo como esse, onde nós podemos gastar alguns dias conversando sobre os exemplos que o Burak e o Eric, e o Zeyn, aqui também, desenvolveram, e ver se podemos aplicá-lo para uma pergunta ou perguntas do Brasil próprio. Então, a ideia do workshop foi trabalhar com eles de uma forma um pouco mais intimista, para a gente ver se no workshop a gente seria capaz também de reproduzir esse tipo de trabalho nas questões na realidade brasileira. E isso é realmente desenvolvendo uma ideia de arte como uma ferramenta. A arte como uma ferramenta para entender o mundo, mas a arte é muito direta para entender a nossa relação com as estruturas de poderes, com a sociedade em geral. E a ideia disso é ter uma percepção da arte como uma ferramenta, mas também trazer para o nosso dia a dia para fazer uma análise sobre tudo que nos permeia e nos rodeia. Então, depois do workshop de dois dias, há um publico seminário, que vocês são muito bem-vindos, onde Stephen Wright, Suelli Rolnick, como você sabe, Tony Chagard, que é um dos artistas, Ana Lira, um dos artistas, Gratiela Kunsch, um dos artistas, e outras pessoas, vamos falar sobre essa ideia de valor da nossa arte como uma ferramenta. Como isso pode fazer sentido em uma sociedade, não só como uma decoração, mas como algo que realmente abriu ou criou uma visão do mundo, do Art for Business School. Então, a gente tem esse workshop hoje e amanhã. No sábado, a gente vai ter um simpósio. Nesse simpósio, diversas pessoas vão participar, inclusive a Graziella Kunsch, que é uma das artistas, a Ana Lira, tem o Tony Chacard, que também está expondo aqui, o Stephen Wright, que é um acadêmico. E a ideia também do simpósio é quebrar essa visão de arte e trazer isso como uma ferramenta para enxergar o dia-a-dia. Então, espero que esses dois próximos dias estejam estimulando, mas uma das esperanças é que decidiremos, no final dos dois dias, qual assunto que seria interessante para matá-lo, para fazer uma cartografia dentro do Brasil, e depois espero continuar o contato, para que possamos o desenvolvimento durante a marcha do Biennale. Nós ainda estaremos aqui, outras pessoas ainda estaremos aqui, e podemos enviar contato com Burak, Xenio e Eric, e esperamos que possamos transformá-lo em um projeto prático, em que mesmo no final do Biennale, possamos mostrar algo no espaço mesmo. Então, a ideia na verdade é que a gente trabalhe nesses dois dias inicialmente, mas que o trabalho não fique limitado a isso, que o trabalho seja estendido, que a gente consiga repensar isso, e as pessoas vão estar aqui para, posteriormente, vocês entrarem em contato para continuar desenvolvendo isso. Então, o início do workshop vai ser, primeiro, Eric, e então Burak, que vão fazer presentes de seus trabalhos, que são muito diferentes, um em um sentido analógico, o outro em um sentido digital, diferentes maneiras que esse mapa pode ser produzido. Então, a decisão que precisamos fazer no workshop, o que é o assunto, e como podemos mapá-lo, e o tipo de informação que precisamos se juntar, para trazer essa visualização de poder para existir. Vamos lá para a segunda parte? Sim. Então, ele estava explicando que ele trouxe dois artistas que têm um modo de trabalho muito distinto, o Eric trabalha de uma forma mais analógica, e o Burak com essa visualização, com essa estrutura de forma digital, e aí ele falou sobre três questões, que eu vou perguntar de novo agora para ele. se vocês tiverem perguntas, um outro dia. Então, a ideia básica seria olhar para não apenas quais tipos de estruturas de poder queremos, mas também como queremos, quais são as técnicas, quais são as ferramentas que queremos aplicar. Então, não é somente sobre fazer esse mapeamento em si, mas também olhar as estruturas e o porquê que a gente está fazendo esse tipo de mapeamento. Ok, então, thank you very much. Muito obrigado. Obrigado.